Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, amigos que prestigiam essa reunião ordinária aqui no plenário e através das redes sociais, boa tarde a todos. Utilizo esta tribuna para registrar toda a minha preocupação com os rumos que a juventude de Garanhões vem tomando, sobretudo pela falta de oportunidades e pelo risco social que estão expostos. Nos últimos dias, ouvimos e vimos nos noticiários que quatro jovens com idades entre 19 e 22 anos foram assassinados aqui em Garanhões. Também soubemos que dos 19 crimes de morte já registrados na cidade neste ano, mais de 10 tiveram jovens como vítimas, muito deles por conta do envolvimento com as drogas. Os motivos que nos levam a essa realidade, que não é apenas de Garanhões, são muitos. Porém, as providências não acompanham a força com que a droga toma conta dos nossos jovens. Por isso, chamo a atenção da Prefeitura de Garanhões para que possa fazer a sua parte nessa construção, que é conjunta e de responsabilidade de todos. Peço perdão se não estiver sendo justa, mas desconheço qualquer programa, projeto ou ação do governo Civaldo Albino para qualificar os nossos jovens para o mercado de trabalho. Também desconheço qualquer iniciativa para levar o jovem à conquista do primeiro emprego ou até mesmo para prepará-los para o Enem, SSA ou para os concursos públicos. Também não consigo encontrar qualquer ação em Garanhões para socializar os nossos jovens por meio do esporte, da cultura ou da educação. É preciso fazer algo, senhoras e senhores. É preciso que a Prefeitura de Garanhões possa fazer a sua parte, protegendo nossas crianças, promovendo atividades sociais, capacitando os nossos jovens e promovendo oportunidades de emprego e de inserção no mercado de trabalho. Para isso, basta vontade política, já que todos os dias vemos os vereadores prontando ideias e projetos. Basta querer fazer ou ter gente competente à frente das secretarias para realizar. Só não podemos continuar como estamos. Volto a afirmar, a responsabilidade é de todos, dos governos, dos órgãos, de segurança e também da sociedade. Porém, não dá para esperar. Não dá para cobrar o que passou. É preciso fazer agora, para que os frutos sejam colhidos mais à frente. Precisamos salvar a juventude de Garanhões. Meu muito obrigado e que Deus siga nos abençoando. Obrigado. 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 Obrigado.